Boa noite, seja muito bem-vinda, oficialmente está aberta a nossa temporada de esquenta da semana do pet alérgico, que a gente está na nossa primeira live desse esquenta. Serão 10 episódios, eu espero que você assista aos 10, e se você realmente está afim aí de dominar a alergia do seu animal, você quer parar de ficar aí dependendo de um monte de pessoas, os terceiros que estão ali dando indicações, dando prescrições, e você está meio confuso, meio perdido ali, então hoje eu vou te explicar sobre o estilo de vida classial, um estilo de vida completamente diferente de tudo que você já viu, já ouviu, um estilo de vida que, ah, mas eu uso terapia natural, não é só sobre isso, é realmente um estilo de vida completo, com rotina, com vários pontos que você precisa olhar. Então eu quero parabenizar a todos que estão aqui, tem alguns alunos, alguns não alunos na nossa live de hoje, sejam todos muito bem-vindos. Ao final eu vou separar um tempinho para a gente bater um papo, conversar um pouquinho. Então, sintam-se em casa, eu quero que para começar a nossa live, a gente comece a trabalhar um processo de foco. Por que foco, doutora? O que isso tem a ver com controle de crise e com domínio da alergia? Você está com um olhar em muitos lugares diferentes, e isso acontece por diversas situações, desde quando você era bebezinha, você trouxe um comportamento, então o teu foco aí normalmente não está muito bem alinhado, principalmente quando é contra-intuitivo o que você tem que fazer. Eu estou aqui falando há muito tempo para milhares de pessoas que o controle acontece em casa. Em contrapartida, tem pessoas que cresceram ouvindo que o controle acontece dentro de consultório. Então é contra-intuitivo, então você tem que focar no que você quer. O que é resolver em casa? Não é pegando dica aleatória na internet o jeito certo de resolver em casa, isso é negligência. O jeito certo é você se aprofundar, se capacitar, se habilitar, ter uma ferramenta para que você possa fazer isso de uma forma segura. Então eu quero que você alinhe o foco, respirando bem fundo. A gente tem um mantra, os classes já tem um mantra que chama inspira, respira e não tira. Eu vou ensinar para você uma técnica agora para você realinhar o seu corpo para um novo estilo de vida. Essa técnica, ela é muito poderosa. Então respira fundo, vai. Com vontade. Mais uma vez. Isso aqui é... A fala fica até mais aveludada, né? Agora você vai acordar as células do seu corpo com tapinhas, tá? Você vai acordar o seu corpo, você vai fazer uma mensagem para ele. Então a primeira mensagem que você vai trazer, você vai trazer tapinhas aqui, ó, no centro do peito. Então esse tapinha aqui, gente, não é para bater com força, não. Para você acordar as suas células, você vai começar com uma nova sistemática, tá? Então o nosso primeiro tapinha aqui é que você fala assim, ó, eu mereço ter um pet saudável. Eu mereço ter um pet saudável. Segundo tapinha, ó, aqui, ó, no ombro, nas duas mãos. Eu sou capaz de controlar. Quem tá fazendo exercício, ó? Eu sou capaz de controlar. E o terceiro e último tapinha, aqui nas coxas, ó, eu sou digna de dominar. Eu sou digna de dominar. Quem fez, sentiu a vibração que é. Não é brincadeira. Isso aqui é uma ferramenta que você pode habilitar o seu corpo para aprender novas coisas, qualquer coisa que você quiser aprender. Eu trouxe três frases aqui que são para que você possa entender quem é você, qual é o seu papel, se você não é... Lembra da tua mãe, ela falava assim, ó, você não é qualquer um, você vai... Se todo mundo se joga na ponta e se joga também, então essa live é sobre isso. Você não é todo mundo. Você é muito diferente. Você é super especial. Se eu soubesse que tipo de tutor você veio com esse animal aí junto na Terra para ser, você ia respeitar muito o que tá acontecendo contigo, em vez de só reclamar, né? Alguns reclamam, outros estão mais ali, ó, em cima do que vão fazer. Então, assim, alinhamento. São exercícios de alinhamento para você se manter focado. Você pode repetir isso pelo menos uma vez ao dia quando você acordar. Quem fez? Gostou? O que vocês acharam? Vocês sabem que eu sempre trago novidades para vocês, né? O que eu trago aqui é testado, faz parte da minha rotina. Eu vivo isso. Isso aqui, ó, são técnicas que eu utilizo para diversas áreas da minha vida. Eu tô ensinando uma para você que tá interessado em dominar a alergia do seu animal, porque isso tá embasado em mudanças de hábitos. Não tá no produto futuro. Não tá no produto. Bom, você já teve a impressão de que as decisões que você tá tomando aí, uma atrás da outra, sequencial, num prazo maior ou menor, elas parecem não estar funcionando com esse animal? Talvez decisões que você já tomou no passado, talvez decisões que você já viu outras pessoas tomarem, talvez seja o seu primeiro animal, mas você já viu outras pessoas tomarem essa decisão. Agora que você tá tomando, não, pra mim não funciona assim. Isso te deixa um pouco, assim, confuso? Por que que eu tô perguntando isso? Porque talvez você tenha entrado nessa live aqui por algumas questões, né? Não só simplesmente, ah, eu quero dominar a alergia. Na verdade, é uma pequena camada que vem com essa intenção de ter o processo resolvido como um completo. Por quê? Porque não quer? Não, porque não sabe. Então, talvez você seja o tutor que tá chegando aqui nessa live, porque acredita que pra você resolver o processo todo, você precisa achar o produto perfeito, o produto ideal, o produto milagroso. E que terapias naturais, elas não têm potência, poder pra te ajudar. Então, talvez você esteja entrando aqui pra te falar que, ah, você passa com a mamila, mas tem que usar lá o injetado. Talvez você esteja buscando isso. Se é isso, não. Não é assim que a gente vai falar aqui, não é assim que a gente vai abordar aqui. Na verdade, é totalmente diferente disso. Então, ó, foco, limpa tua mente. Talvez você seja aquele tutor que entende que tem uma terapia natural, mas que não acredita de verdade que ela possa te ajudar. Então, você quer uma terapia que possa utilizar em paralelo o que você já tá utilizando lá no consultório com o dermatologista, com o veterinário. É porque não, ele tem que tomar isso aqui, é pra vida toda. Você já aceitou isso e tá aqui só pra ver se tem mais alguma coisa, pra, ó, baratear o teu custo. Porque o estilo de vida que você tá levando tá ficando muito oneroso. Talvez você também tenha essa vontade de estar aqui, né? Por esse tipo de assunto. Talvez você tenha outras motivações pra estar aqui. Eu não sei exatamente qual a motivação que tá te fazendo, mas o fato é que o que eu vou te falar aqui hoje é que o estilo de vida do doutor comum é diferente do estilo de vida do doutor classe A. E que pra você chegar aos resultados de cumprir de crise, ou seja, pegar qualquer um desses sintomas que você tá vendo aí na pele, ou junto, ou separado, é só um que é muito intenso. Enfim, independente da escada sintomática do teu animal, o estilo comum de doutor é um doutor que ele é descapacitado. Ele faz o que todo mundo manda. É aquela mãe de primeira viagem que senta na primeira pediatra, escuta tudo que ela fala e obedece tudo, só assim, senhora, e é isso. O doutor classe A, ele é diferente. Ele é um doutor que ele tá habilitado. Ele sabe mais sobre o processo alérgico. Nossa, ele não é veterinário, ele sabe mais? Sim, porque ele tem uma expertise sobre o assunto. Nos últimos anos, eu me dediquei especificamente, exclusivamente, para ensinar doutores a como dominar o processo alérgico em casa. Não tem cura, tem controle. Então, eu me habilitei, continuo me reciclando todos os dias, porque é sobre isso ser classe A. É sempre ter o copo meio cheio. Não dá pra ter o copo cheio. É por ter o copo cheio que você, talvez, chegou onde chegou. Não é, só tem essa forma e essa forma e não aceito. Não, esse chazinho aí, isso aí não presta não, não funciona não. Não é isso aí não. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Oi, Cris, tudo bem? Seja bem-vinda. Sejam bem-vindos a todos. Saiu meu som, foi. Fiquei muito tempo sem falar. Eu vou ficar prestando atenção nos comentários de vocês. Acredito que foi só uma quedinha. Beleza. No final, galera, olha, a Bara, Rose, falou que a dela está com o processo de otite. A gente vai tirar um momento no finalzinho ali para conversar. Então, Rose, fica até o final para você mandar a sua dúvida novamente, tá? Por quê? Porque não está... Eu não vou te falar aqui um produto para otite, né? Para tirar esse processo sintomático. Eu vou te falar hoje sobre o que gerou isso. Foi uma sequência de decisões que o doutor tomou em conjunto ou sozinho em cima do que ele acredita que funciona. Então, o animal que está com o processo de otite em conjunto fechado, eu sei que é um animal que já fez muito tratamento convencional para otite. Corticóide, antibiótico, antifúngico, tem muito efeito colateral tópico. Então, uma base atrás da outra causa resistência dos micro-organismos, aí já não funciona o que funcionava, tem que fazer cultura para ver qual que vai usar, para ver se ainda funciona. Então, vai criando uma série de problemáticas, porque o doutor, ele está focando no sintoma e no produto. Ele está focando no problema e na solução milagrosa. Quando ele tem que focar no comportamento dele, na mudança do comportamento dele. Então, esse hábito de me diz o que fazer, no classe A, não existe. No processo de construção, sim, né? É um treinamento. Mas depois que já está habilitado, não tem. Ele sabe fazer as perguntas para si. É o processo de autoconhecimento cíclico. Aquele ciclo vicioso de remédios que os tutores comuns têm lá fora, o classe A, ele tem um processo de retroalimentação de conhecimento. O copo dele sempre está meio vazio. Eu tenho alunos que se transformaram em monitores, que galgaram novas profissões depois que começaram o conhecimento do VivaB Pet. Então, dá para a gente chegar muito distante quando se entende o que a gente vai falar nessa live de hoje. Então, o classe A, ele é um comportamento, ele é uma combinação de comportamentos que são substituídos por comportamentos que os tutores comuns têm. Quando ele chega dentro do treinamento, ele começa a mudar. Então, aquele exercício que a gente fez aqui agora no início foi para que você possa exercitar de forma inconsciente. Tem muito no subconsciente atrapalhando. Tem coisa que não fala, ah, eu não vou fazer. Mas o teu subconsciente faz. Eu conversei com uma doutora recentemente que tinha conseguido controlar a crise do animal e estava achando que estava tudo certo, maravilhoso. E depois de um certo tempo ok, aconteceu, foi engatilhado, houve um sintoma, um sintoma intenso, um sintoma novo. Sabia controlar um outro sintoma. Surgiu um sintoma novo. O sintoma novo gerou desespero. E aí voltou para o comportamento do doutor comum. Então, quando há desespero, a gente quebra o canal. A gente esquece, a gente trava, a gente não sabe. E aí a gente recorre ao salvador. O classe A, ele não tem um salvador. Ele é o salvador próprio. É sobre isso. Então, assim, tem dois pontos de convergência que a gente tem que observar em comportamento. Então, o classe A, ele transpira a neutralidade. Ele transpira a neutralidade. Deixa eu descendo os comentários para eu acompanhando vocês aqui. Se tiver alguma coisa com som, aí eu fico ciente. Vocês vão falando aí, tá galera? Então, o classe A, ele respira essa neutralidade. A neutralidade, ela faz calmaria. Se eu sou neutra, se eu sou imparcial em alguma coisa que está acontecendo, se eu consigo olhar para um motite, pegando o teu exemplo aqui hoje. Se eu consigo olhar para um motite e o que eu vou fazer? Plano A, plano B, plano C, meu kit de guerra está montado. Vou fazer assim, técnica tal, frequência tal, prazo tal. É isso que eu vou fazer. Neutra, imparcial. Então, a gente consegue fazer o cérebro fluir. A gente consegue fazer o download. Eu consigo tirar tudo que eu sei de conhecimento. Porque tem muito topo que está obeso de conhecimento. Ele consome, 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 consome. Ele está assistindo a live de todo mundo. Ele está assistindo aqui, mas ele vai sair daqui porque ele vai lá para outra live. Ele vai no canal no YouTube. Ele não se interessou. Ele não se aprofunda. Ele sabe muito, mas sabe pouco. Ele sabe muito e aplica pouco. Quando ele aplica, ele não sabe todas as informações. Ele tem parte das informações. Então, isso começa a trazer um conflito. Uma convergência. E aí, não tem mais fluidez. Tem um impacto ali de informações. Então, ele tem uma fluidez. Ele consegue colocar isso em prática. E assim, ele tem maiores chances, com relação ao tutor comum, de interromper o sintoma de evoluir. Quando você sabe o que você vai fazer, por que a gente procura um médico? Porque o médico, ele é imparcial. Se eu tive uma situação, né? Eu cortei minha mão. Está sangrando muito a minha mão. Eu não sei lidar com aquilo. Ou eu até sei, mas eu sei um animal. Ou eu até sei, não mano, mas está acontecendo comigo. Então, uma outra pessoa vai ter que resolver pra mim. Eu não tenho... Então, eu vou até uma outra pessoa que é imparcial na história. Ela está habitada. Ela está acostumada a ver aquilo ali. E ali resolve aquilo. Então... E a gente não... Tem alguns sintomas que desafiam sim. Mas quando você trata de pele, você resolve tudo em casa. Tudo. Existe uma diferença gigantesca entre uma crise aguda, cutânea, e uma crise aguda que envolve via respiratórias, que envolve via neurológica. Pra isso acontecer, o teu animal tem que estar muito sensível. O gatilho tem que estar esfregando na cara dele. Então, são poucos. Ao longo dessas 20... Vamos pra 21ª turma. Eu conto nos dedos de uma mão o animal que teve. Os alunos que tiveram quadros assim. Então, a gente resolve tudo em casa. Tá? Então, essa neutralidade é essencial. Quem é classe A? Eu já vi que a Simone entrou. Boa noite, Simone. Cadê os meus alunos do Viva Bem Pet? Quem é classe A? E quem é mapa do controle também? Quem consegue ter neutralidade na hora que vê um sintoma? Quem consegue ser imparcial? Já olha pro sintoma e fala... Ah, eu vou fazer isso, isso, isso. Não fica mais desesperado. Não fica mais ansioso. Não fica mais eu vou recorrer a uma outra pessoa. Quem consegue fazer isso? Se a Irene estiver aqui, ela vai falar na hora. Daqui a pouco ela deve estar chegando aí. Vão se acusando. Em paralelo, a gente vai ter o tutor que não tem a capacitação. E como é o contraponto desse tutor que não é neutro? Ele é angustiado. Ele tem aquela azia, aquela gastrite, aquele nó quando ele vê o sintoma vindo. Principalmente se ele acabou de chegar de um tratamento. Acabou de investir em um tratamento que foi muito caro. Boa noite, Lídia. Seja bem-vinda. Ele vem de uma inquietação. A angústia, ela vai gerar uma inquietação. Que é a tal ansiedade. Que é a tal interatividade. Por que a gente está tão acelerada? Por que a gente quer tanto amanhã? Por que nós ansiamos tanto? Por que os tutores estão ficando condicionados a isso? Olha, a Tien chegou também aqui. A Luna. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda na nossa live. Estou falando aqui nesse momento sobre o comportamento classe A diante de uma crise. Os classe A conseguem ser neutros, imparciais, parar, refletir, conseguir entender o que vão fazer. Os que não estão capacitados, eles têm comportamentos angustiados. Estou pedindo para os classe A se acusarem. Os que já chegaram. Olá, Dioli. Boa noite. Então, a inquietação, a ansiedade, hiperatividade, por mais que seja algo acelerado, a gente tem um bloqueio de pensamento. Se eu tenho um bloqueio de pensamento, toda aquela obesidade de informações que eu tenho serve para porcaria nenhuma. Eu vou travar. Porque o que eu vou fazer? É tanta coisa? E por onde é que eu vou começar? Então, não tem como o tutor, como viver com esse tipo de comportamento. Isso é um estado. Eu não sou, eu estou ansioso. Só que se eu ficar treinando isso, trabalhando isso, a gente precisa interromper esse ciclo. Porque ele vai tornar o processo cada vez mais confuso. Olha, a Dioli tem um comportamento que trava ela. O pet dela está com alergia, atacada, desespero. Então, a alergia é intensa, muito forte. Ou é crônica, está muito mal manejado. Ou é algo que é agudo, é recente, mas está muito intenso. Então, aquele desespero é a falta de informação puríssima. Ou é a obesidade de informação mal aplicada, mal planejada. Tem que ter planejamento para vocês terem resultados. Não dá para ser aleatório, dar cabeça. Só depois de muito, muito, muito treino que é possível chegar lá. Então, assim, o estilo de vida classe A, ele está equilibrado em seis pilares. Que é uma base. Quem é que já brincou de castelo de cartas quando era criança? Você já brincado de castelo de cartas? Eu vou me arriscar aqui a fazer um esboço para vocês. Para vocês entenderem a estrutura. A gente tem uma mesa. Então, eu preciso ter uma estrutura para equilibrar. Em cima dessa mesa, eu vou juntar a minha primeira carta. Eu estou fazendo um castelo de carta. Aí, eu encosto na outra. Eu faço já o meu primeiro triângulozinho ali, né? Já está uma encostadinha na outra. Aí, eu venho para a próxima. Encosto na outra. Encosto essa, nessa, essa, nessa. E aí, mais uma, né? É uma base de um castelo. Minha mesa até ficou curta aqui, ó. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma estrutura básica, né? Aí, a gente vai colocar mais uma camada. Vai subir e descer e vai fazer um castelo. Então, assim, quando eu estou montando um castelo pequeno. Isso aqui é um castelo pequeno, né? Com uma base de seis cartas. Eu tenho seis pilares em cima desse castelo. Imagine que esses mesmos seis pilares aqui, você começou a fazer na sua casa com cartas. Aqui eu desenhei, você vai fazer aí. Só que você nunca fez isso. Você não tem experiência alguma com uma montagem de cartas, não tem habilidade. Ou seja, você pegou a primeira vez para fazer essa brincadeira. Imagina esse cenário. Aí, você pega esse cenário e coloca ele para a tua vida com o teu animal. Imagina que a vida do teu animal, do teu alérgico, é esse castelo de cartas. E que você vai precisar manter esse castelo equilibrado a partir desses seis pilares. Essas seis cartas básicas. Só que você nunca teve um alérgico na vida e não tem experiência nenhuma sobre como lidar com esse animal. Quais são as chances da pessoa que nunca montou um castelo de cartas ter o resultado assim? Nossa, foi em 30 segundos que ele fez um castelo, não caiu uma. Diante de um que já treina há bastante tempo. Um vai demorar mais que o outro. As chances de desistir, quem nunca tentou, são muito maiores. Porque embaralhado fica confuso. Então, o processo de descontrole de um pet alérgico, ele é um castelo de cartas que você está com a base totalmente desequilibrado. Então, são seis pilares que são envoltos no estilo de vida classe A. Não tem aquelas pessoas que têm um estilo de vida A. Aí eu acordo cinco da manhã, aí eu vou correr, aí eu tenho uma dieta tal. Os meus pilares são voltados em mente, em corpo, em alimentação, em... Eu tenho esses pilares. Então, um alérgico, ele precisa ter esses pilares, ok? Para uma série de sequências positivas acontecerem na tua vida e na dele. Porque uma reflete na outra. A tua reflete na dele e a dele reflete na tua. Tá? Então, imagina esses seis pilares. Então, o nosso esquenta, ele vai ser para você começar a criar esse conteúdo de qualidade na tua vida. Você vai fazer um castelo de cartas com conteúdos profundos, direcionados. Tudo que eu trago aqui é embasado. Eu tenho muitos estudos de cartas com os meus alunos. Eu trago aqui para vocês, a gente vai ver vários, inclusive, ao longo dessas semanas. Hoje, daqui a pouco, eu vou falar de um. Então, esses resultados, eles servem como experiência para você. Se eu já passei pela estrada, se essas outras pessoas, esses outros alunos passaram pela mesma estrada, você já tem mastigado muita coisa. O que você tem que fazer? Você tem que começar a organizar. Então, o estilo de vida classe A, ele é um estilo de vida planejado. Você precisa criar o hábito de fazer as anotações e estar cumprindo aquilo que você planejou. Então, o que são esses seis pilares que estruturam tudo? O que vocês vão conhecer na semana do pet alérgico de forma mais profunda? Bom, eles são as necessidades básicas de um animal alérgico. Um animal, quando vem para a tua casa, tu sabe que tu tem que fazer vacina, tu sabe que tu tem que dar ração, tu sabe que tu tem que dar banho, levar no pet shopping, dar vermífugo. Pelo menos, esse é o que todo mundo faz. Como é que um classe A é orientado? Como é que um tutor de pet alérgico é orientado quando ele recebe o diagnóstico de alergia? Ah, tu não pode tirar tudo de casa, dar banho com isso aqui, entrou em crise, é esse comprimido, dá essa injeção. Então, com o tratamento convencional, ele está educando o tutor a ter um padrão de comportamento. Então, os seis pilares do método VBP, eles vêm para te dar um padrão de comportamento, só que saudável. Tu vai precisar ter um planejamento, uma organização, uma consciência do que o teu animal é, o que ele precisa e quando ele precisa também. Assim como na alofatia. A diferença é essa que aqui a gente não tem efeito colateral, aqui você faz na sua casa, aqui você faz, é de forma autônoma. Então, tem diversos benefícios nisso. Então, você vai, como se estivesse chegando com o seu alérgico no consultório pela primeira vez, começar a te cair, só que é na tua casa. Tu vai ser o próprio veterinário neste momento. Que legal, né? Então, como eu disse, os meus alunos são expertos, porque eles conhecem profundamente aquele animal que está ali na frente deles. Então, o primeiro pilar, como é que acontece o primeiro pilar? Primeiro, o que é o primeiro pilar? O primeiro pilar é a proteção contra as picadas, contra os ectoparasitas, ou não parasitas. Porque eles também podem ser picados por insetos que não são parasitas. Aconteceu a infelicidade de ser picada por uma formiga, por uma abelha, por uma aranha. Então, a gente vai ter um processo inflamatório acontecendo e dependendo de sensibilidade, grau de exposição, quantidade de picadas, isso vai variar. Então, o primeiro pilar, como é que ele está sendo feito atualmente? Até a época que eu atendi em consultório, eu tive duas épocas na minha vida no consultório. A época que eu trabalhava de forma alopática, foi o primeiro ano ali quando eu entrei, comecei a trabalhar com pele, com dermatologia. E os outros anos, na sequência, foram todos saindo, substituindo a terapia alopática, indo para o natural. E os dois últimos anos que eu fiquei em consultório, foi 100% natural. Desenvolvi o método, vi que funcionava e migrei para o digital. Parei um pouco com o físico, não sei se eu vou voltar, talvez eu volte, mas o fato é que eu tive uma linha de análises por muito tempo, de diversas formas. Então, o que que era o primeiro pilar dentro de um consultório recebido por um tutorial que chegou com um filhote? Ou mesmo que chegou com um animal em crise? Ó, tu faz esse comprimido, que é para pulga e carrapato e sarna, e repete. E é isso. Ou não, ele não toma, ele vomita, ele não gosta, ele não dá comprimido. Então, a gente usa pipeta. Aí a pipeta tu vai fazer com regularidade de cada 35 dias, 30 dias. A aplicação é assim e pronto. Não fala nenhum tipo de especificação sobre a forma de aplicação. para alérgico que toma muito banho, que usa clorexidina, que usa peróxido de benzoíla, não dá para utilizar da mesma forma que a bula está recomendando. Então, tem um monte de critério que, assim, ficou miço, sabe? Às vezes por falta de tempo ou por falta mesmo de conhecimento específico. Às vezes está sendo comprado pelo balconista, que está vendendo ali, né? Eu não estou falando aqui só com o cara que mora na capital. Eu estou falando com o doutor que mora no interior, eu estou falando com o doutor que mora numa ilha, eu estou falando com o doutor que mora em outro país. Então, eu estou falando com todo mundo que tem pet alérgico que está no mundo. Porque isso aqui é mundial. O negócio não é só aqui. Não é só em um lugar, um estado que está acontecendo. O negócio é cabuloso. Está acontecendo em todo o mundo. Então, como é que está sendo feito? Assim, em todo o mundo a gente tem a orientação de olhar para o sintoma, olhar para o produto. Olhar para a função desse produto e usar isso aqui. Às vezes nem para a função do produto, né? Então, o que é vendido é o que está no rótulo. É o que vale. E não tem critério. É uma orientação de terceiros. Independente de quem foi, dificilmente é de um doutor consciente que chegou e comprou sabendo o que estava comprando e o que estava fazendo. Tá? Me conta aqui. Se você é aquele doutor que entra no pet shop e vai perguntar o que é bom. Ou se você é aquele doutor que entra no pet shop já sabendo o que você vai comprar. Para que serve. Qual o tempo você vai utilizar. Você vai acompanhar. Que tipo de situação você está vivendo hoje? Sem julgamento, tá galera? A gente está todo mundo aqui. Alguns estão em uns barcos, outros estão em outros barcos. Mas o mar é o mesmo. Então, nós estamos aqui com a intenção de estudo, né? De trocas. E não tem melhor forma de a gente aumentar, né? Ter conhecimento, se não com as trocas dos tutores. Olha, a Erika já é minha aluna, né? Não mais depois que te conheci. Parabéns, Erika. Isso é um recondicionamento que a Erika fez. Porque isso é um comportamento. Eu chegar no balcão do pet shop e pedir para alguém me falar o que usar, é um comportamento. Chegar no balcão do pet shop e pedir para ele pegar esse, 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 ler lá o rótulo, dar uma olhadinha lá no Google, né? No site do produto e definir o que vai usar, é outro comportamento. É o classe A. Então, qual é o comportamento que você está querendo ter no momento de escolher o que vai ajudar ou não nas picadas do teu animal? Porque isso aqui, esse primeiro piloto, só esse, ele já vai te revelar um diagnóstico. Então, a gente tem três tipos alérgicos que eu vou falar para vocês na semana do pet alérgico. A gente vai comentar ao longo dos episódios da semana daqui do esquenta. A gente tem três tipos de alergia e um deles, para você diagnosticar, a gente vai fazer isso com a ferramenta do GPS da alergia, que vai dar no episódio 3, tá? Você vai ter que entender como é que engatilha a crise do teu animal. Então, se ele está sendo picado porque eu estou fazendo um primeiro piloto ruim, a culpa é minha de não estar encontrando o diagnóstico. Ou se eu estou usando um protocolo que está sendo orientado, mas quem está orientando não tem... Olha, está orientando para picar a pata, mas menina, é uma chuva de abelha na minha casa. É formiga para dar em doido. Não casa. Então, padronizar o sintoma, o protocolo para alérgico não dá certo. Cada um está no seu barco. É o mesmo mar, é o mesmo mar, mas cada um está no seu barco, tá? Então, o primeiro pilar, como é que deveria ser feito? Assim como eu falei. Eu vou definir o que eu vou ter de picada ao meu redor, porque tudo pode gerar um quadro sintomático. A minha, a tópica, idosa, também tem DAP, derbatite apicada. A que? Formiga. Eu encontrei semana a retrasar, não, mais, quatro semanas atrás. É, um carrapato no pescoço dela. Fazia anos que eu não vi um carrapato na lava. Anos. Tirei, removi, ok, resolvi ali. Não aconteceu nada. Só a bolinha aqui, ó. Agora, deixa uma formiga picar ela pra te ver. Arranca a tufo. Faz escoriação na pele. Cria uma roda de piodenite. É um negócio cabuloso. Uma formiguinha. Então, assim, vale mais a pena pra mim utilizar um repelente pra formiga ou investir no carrapato? Eu vou fazer os dois que eu não sou besta nem nada, né? Tem doenças que esses outros parasitas aí, esses hemoparasitas, transmitem. Mas vocês estão entendendo a situação? Então, o doutor, ele tem que saber o que que tá acontecendo na casa dele pra que ele possa definir o que ele vai utilizar. Então, esse é o jeito classe A, o estilo classe A de encontrar a nossa primeira carta ali da nosso castelo. O nosso primeiro pilar. Olha, a Magna perguntou se tem produto pra hidratar as almofadinhas dos cachorros. Um monte. Como diz aqui em Belém, um bocado. Tem muito. Dá pra tu fazer. Dá pra tu comprar. Tem muita coisa. Deixa eu chegar no quinto pilar que eu já te falo uma coisa aqui. Segundo pilar. No segundo pilar, a gente vai trabalhar as questões intestinais parasitárias desses animais. Então, a gente não vai lá e recebe a orientação da vermifugação. A orientação da vermifugação, pra mim, nem pra pet normal, deveria ser como tá sendo agora. Mas eu não vou entrar no mundo do pet normal, que a minha área aqui é o pet da alergia. Isso é pra brigar, a gente é brigando com a alergia. Mas no pet alérgico, amada, não dá pra brincar, não. O protocolo convencional de vermifugação é tenebroso. Tem animal que tá manifestando quadro sintomático por quatro meses. Aí tu vai fazer os cálculos. Fez três meses seguidos de vermífugo. Não fez um exame de fezes. Então, o jeito convencional pra tudo não tá funcionando pra alérgico. Não tem nada que se salva. Quem viu as minhas férias com a Mora, a Golden, da prima, dois meses, foi com a gente pra praia. Foi pro Cumbuco. Não foi pra praia, praia. A gente deixou em casa, mas foi pra piscina, rolou na grama, fuçou tudo, levou picada de formiga. Ficou pereníssima, maravilhosa, resolvemos ali tranquilamente. Mas o protocolo de vermifugação dela foi o tradicional, o padronizado. O que que eu fiz? Não fui mexer na conduta do colega. Tratei de reforçar a imunidade intestinal dela. Então, tem coisas que estão sendo feitas, que não deveriam estar sendo feitas. Os tutores não estão sabendo de nada, estão seguindo orientações. E tá ficando por isso mesmo. Aí passa 3, 4 meses, começa a manifestar com o processo sintomático, a imunidade baixa, começa a dar crise. Aí entra pro tratamento tópico, depois entra pro tratamento oral. E às vezes tudo começou lá no período infantil, vacinal, foi mal preparado, de vermifugação mal preparado. Você pode fazer protocolos de vermifugação com meopatia, gente. Com fitoterápico. É surreal as coisas que dá pra fazer, mas não sabe. Fica pegando dica, 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 dica. Não sabe o que colocar, não sabe implementar, não sabe como é que faz. Não tem um passo a passo, não tem mais de critérios. Mas dá B.O., né? Boa noite, Silmara. Boa noite. Seja bem-vindo à nossa live. Estamos aqui no nosso... Na nossa primeira live do Esquenta da Semana do Pet Alérgico. E eu tô indo agora pro terceiro pilar, gente. No terceiro pilar, como é que o doutor faz o sistema vacinal? Vacinação tá todo mundo sabendo aí, né? Fazer a antirrábica, a polivalente. Aí vem a de gripe, vem a de giá, vem o bocado também. Tem várias vacinas aí que são opcionais e ninguém tá sabendo que são opcionais. Não é obrigatório, tem que fazer não porque aqui é endêmico. Não porque... Sempre tem um porquê. Tudo bem que tem um porquê. Mas existem critérios pra você vacinar um alérgico. Não coloca todo mundo junto. Tem vacina que não é pra fazer mesmo. Se você for buscar entender pra que que serve essa injeção de giardia aí que vocês fazem, que chamam de vacina... Vocês tão mascarando o diagnóstico de giardia. Que gera quadro sintomático gastrointestinal que interfere na pele de uma galerinha e boa. Eu tive uma monitora, o animal dela vacinado. Estava manifestando o quadro sintomático. Não estava manifestando o quadro sintomático. Porque é isso que o produto faz. Evita o sintoma, né? Ser manifestado. E tava contaminada. E giardia, protozoário, zoonótico. Podia contaminar todo mundo. Criança, idoso, adulto. Todo mundo ia pegar a giardia de fácil em casa. E ninguém sabia. Porque tava sintomático. Mas tava vacinado. Então existem muitos detalhezinhos que não estão sendo revelados pros tutores. E que pra alergia interfere. Se no normal interfere, na alergia não dá pra brincar. Então o terceiro pilar é um pilar que o tutor não tá buscando a fundo o que tem pra fazer. Como é que o classe A faz? O classe A ele vai buscar individualizar o que ele tá fazendo pra que ele tenha clareza. Ele não vai aplicar todo mundo junto no mesmo dia. Porque ele vai olhar pra ver o que que acontece quando aquela aplicação foi feita. Como é que o organismo desse animal responde. O classe A usa sistema DDI pra fazer vacina de bebê. O classe A compra o animal no canil. E ele já manda. Olha, pega sua homeopatia aí. Saiu de dentro da mãe. Pode começar a dar. Já começa a trabalhar a imunidade do meu filhote. O classe A ele é diferenciado. Ele vai muito além do tradicional. É muito mais profundo. Por quê? Porque o alérgico desafia muito mais. Então ele tem o dobro de informações. O tutor que é classe A ele cuida de um animal não alérgico de olhos fechados e de mão pra trás. Ele já faz isso com o alérgico depois de muita prática. Mas com o normal é muito fácil. Quando eu vejo bebês eu me sinto na responsabilidade. Os bebês pets. E falo, olha, começa aqui, aqui, aqui. Eu passo esses seis pilares aqui pra eles. Organiza isso aqui que tu não vai ter problema com o animal nunca. Se eles soubessem fazer isso aqui. Eu acho que a gente reduziria aí em 80% a taxa de alérgicos no planeta. De verdade. De verdade. Quarto pilar. A gente vai trabalhar a alimentação desses animais. Deixa eu descer aqui porque eu ouvi mais alguém falando. Calma. A Magda. Boa noite, doutora. Com a N iniciada, recente, percebi minha cachorra com coceira, principalmente parte traseira. Pode ser a mudança da alimentação? Casou na hora. Deu falar do quarto pilar. Alimentação. Sim, Magda. Pode casar. Tem um detalhe muito importante da diferença do comum pro classe A. O judô comum, ele busca a resposta na alimentação. Porque lá de berço a gente sabe que a alimentação influencia. Agora, as gerações mais recentes têm isso mais consciente do que os mais antigos. Mas todo mundo tem aquilo, né? Que a saúde começa pela boca. Com menino você vai ficar forte. Então a gente tem essa relação muito bacana com a comida. Então pros nossos animais a gente replica isso. Então tem muito que eu tô passando pra alimentação natural na expectativa do sonho da Cinderela. É o sonho da Disney. Alimentação natural é o sonho da Disney. Por quê? Porque é gostoso dar comida saudável pro meu pet. É uma delícia ver ele comendo que nem eu como. Então é o sonho da Disney. Só que todo sonho da Disney tem uma bruxa malvada lá no meio, né? Quem é essa bruxa malvada? É a descapacitação. Então o processo de introdução de uma nova alimentação, de um animal que veio há anos comendo ração, né? Ele vai ter que reorganizar a casa. Vai ter que limpar. Vai ter que reestabilizar, cicatrizar, pesar doses. Tem uma série de mudanças, de adaptações. E bota suplemento e tira e pesa aqui. Então até ajustar, a gente tem a pele descontrolada. Então sim, pode ser a mudança da alimentação. Quando é o momento que eu tenho que fazer uma mudança de alimentação? Quando eu sei controlar a crise? Então para a galera do mapa do controle, que eu vi aqui no mapa do controle, eles passam pelo processo de controle de crise e é quando começa a querer mudar de alimentação e impacto. Aí tem que ir para o treinamento de alguém perto. Porque eu preciso desses pilares aqui muito claros e conscientes. Para eu fazer o quinto pilar, que é controlar os sintomas, né? Eu preciso das ferramentas da fórmula do controle, eu preciso do sistema de DI. Então passar para a alimentação, quando é que eu vou passar? Quando eu já controlei a crise, que eu consigo ter uma leitura mais clara da pele. E passar para a correção dos sintomas que vão surgir nessa pele. E se eu já comecei, o que eu preciso fazer? Buscar entender como é que eu vou controlar e aguentar a corda. O que é a corda? O cabo de guerra. O cabo de guerra é quando eu estou exposto ao gatilho, mas eu não tenho o que fazer. Eu estou em exposição ao gatilho. Então eu estou diante de um gatilho, eu vou fazer o que eu puder fazer para que eu possa eliminar esse sintoma. Porque o gatilho ainda está presente. Então já começou, já está manifestando alguma coisa? Então já corrige o quinto pilar, para que você possa ter uma introdução e uma estabilização dessa alimentação de uma forma ok. Tá? Então a alimentação, como é que está sendo feito? O doutor encara uma orientação de uma outra pessoa. Estou dizendo que é o teu caso, tá Magda? Mas, ah, me falaram que tudo ia mudar quando eu pensasse para a alimentação natural. Mas ele não sabe controlar a crise, ele não sabe eliminar sintoma. Ele talvez não esteja nem assessorado por um nutricionista, que tem muitos que fazem de cabeça. Acha que só botar proteína e batata já está equilibrado o alimento do animal. Então tem muita coisa acontecendo ali no campo comum, que está gerando às vezes até uma... Daqui a pouco vai começar, ah, eu bloquei para a alimentação natural e nada resolveu. Eu já vi isso acontecer, né? Vai começar a banalizar, vai desrespeitar esse piloto que é tão importante, que contribui super para a saúde da pele. Para a melhora do sintoma. Só que o momento de você introduzir isso, a forma que você vai fazer isso, precisa estar respaldada por outras habilidades. O classe A, o doutor de petiológico, ele tem que ter multi habilidades. Ele é quase o bombril, mil e um, uma funções. Ele é quase a barra de profissões, ele tem várias atividades ali, ele sabe controlar, ele sabe fazer o produto, ele sabe comprar o produto, ele sabe orientar, ele sabe, sabe? Então existe muito nessa abertura de conhecimento quando você está habilitado. E isso é importante nesse processo, por quê? Se tu não souber controlar essa coceirinha que está aparecendo aí, tu vai ficar frustrada com a alimentação natural. As chances de desistir são grandes, né? E da coceirinha, se não souber o que fazer, pode ir para outra etapa. Ou, como já aconteceu também com outros alunos meus, né? Eu tive que capacitar uma nutricionista, eu tive a benção de Deus de me enviar uma aluna que é nutre, a doutora Bárbara Galatti. Foi a única que eu capacitei nutre até então. E a gente troca figurinhas, né? Troca de, eu mando os alunos para lá, ela manda os pacientes dela para cá, porque é uma grande troca. Então tem muitos vetes que estão fazendo alimentação natural, mas estão tratando a pele com a alopatia. Por quê? Porque sabem que vai gerar um conflito com a pele, quando tiver introduzindo esse alimento. Então, assim, há um conflito de ideias. Cara, eu estou fazendo, mas eu estou usando, eu estou indo para o natural, mas eu estou botando o remédio em cima. Então, são coisas que a gente tem que refletir. Então, o classe A, ele vai precisar do nutricionista, se ele for para a alimência natural, vai. Mas ele sabe fazer todo o restante que o nutre dele não foi habilitado para fazer. Então, independente do especialista que tu vai, tu vai precisar ter esse conhecimento extra, tá? O quinto pilar, o quinto pilar, que nem a doutora estava perguntando ali do hidratante, né? Ela tem hidratante para coxinha, mas você vai encontrar isso no quinto pilar. Como? Você vai estabelecer uma sequência lógica, onde você vai aprender a conversar com a pele através de inspeção e observação. Você vai entender o que são aquelas perebas e que fase aquelas perebas estão. São as duas primeiras informações. Você está me pedindo um hidratante para coxinha e você já percebeu alguns sinais que demonstram que o coxinha do seu animal está desidratado. O que são esses sinais? Esses sinais fazem parte de uma outra estrutura que chama escada sintomática. A gente vai falar mais, tá? Hoje é só o primeiro dia. Então, essa escada sintomática está te levando a uma fase de desidratação, por isso você quer um componente hidratante. Então, como é que eu vou escolher? Bom, é um lugar que ele vai pisar, não pode escorregar, tem que ser algo que absorva rápido. É no pé. Então, eu posso associar a técnica, não só o veículo, não só o princípio ativo. Então, na etapa seguinte, eu vou escolher o princípio ativo que eu vou utilizar. Eu vou começar a pensar já no veículo que eu vou utilizar. Então, é hidratante? O que eu tenho de hidratante? Eu tenho cavalinha, eu tenho jucá, eu tenho a manteiga de carité, eu tenho óleo de coco, eu tenho óleo de rosa mosqueta. Eu tenho os coringas, que são coadjuvantes do trabalho, como o amido de milho, como a calêndula, como o chá verde. Então, você vai montando o protocolo. Isso aqui é caseirinho. Ah, doutora, mas eu quero fazer compradinho, eu quero algo mais prático. Você pode pegar esses veículos principativos que eu falei e começar a ler mula. Porque eu posso te falar uma lista, que tem uma lista, né? Tem o dia complementar dentro do curso. Eu, eventualmente, estou trazendo novos produtos, mas na tua cidade pode ter alguns, no teu estado pode ter uma empresa que ainda não chegou no Brasil todo. E aí, que vai ficar amarrada e engessada numa lista pequenininha. Não tão pequena, né? A gente tem 34 páginas, 48 páginas. Mas, ainda assim, é limitado para a quantidade de coisas que podem ter aí, aqui dentro do país, fora do país. Já conheci produtos de fora do país. Então, tem muita coisa, assim, para a gente estruturar. Mas, para eu escolher, eu vou passando por critérios que estão dentro de uma ferramenta que se chama fórmula do controle. E a gente utiliza ela também no quinto pilar. E ela vai te ajudar a escolher o pé dilúvio como uma técnica de aplicação mais eficaz, já que você vai fazer no coxinho. Ela vai te ajudar a entender que o spray ou a compressa vai ser melhor para ele. Não, ele se assusta com o spray, então é melhor utilizar a compressa. Então, você vai conseguindo avaliar o seu animal em cima daquilo que você está planejando para utilizar nele. Mas, como é que eu vou planejar você não sei nada? Agora, tem ferramenta. Não está no produto, está na ferramenta. Você vai praticar uma ferramenta, você vai jogar informações da tua rotina, da tua casa, do teu animal, do animal que está contigo ou dos animais que estão contigo em cima desta fórmula. E ao responder essas perguntas, você vai conseguir montar o seu protocolo, testar o seu protocolo, validar o seu protocolo, replicar o seu protocolo, substituir o seu protocolo. Porque é você que tem que fazer isso, o contrário de que isso acontece em casa, tá? E por fim, o último, o sexto pilar, como é que o doutor está utilizando? Ah, né, esse é o jeito classificar que eu acabei de falar. Como é que é o jeito comum que o doutor acaba fazendo o quinto pilar? Ou ele pega do veterinário, ou ele pega do balconista, ou ele pega uma dica aleatória na internet. Ele acha chato falar de quinto ativo, ele acha que é perda de tempo ficar lendo fórmula. Então, o doutor comum, ele é assim. Ele é... Deixa a vida me levar, né? Deixa que alguém pensa por mim. Por quê? Porque é trabalhoso você parar, pensar e planejar. Sair da pós-zona de conforto. O cérebro, insubconscientemente, está fazendo isso com você. Por isso que eu coloquei aquela técnica inicial lá, ó, do merecimento, né? Sou digno. Então, treina isso, que isso vai te ajudar também a não banalizar uma oportunidade quando você enxergar uma. E essa aqui, rapaz, é uma grande oportunidade. Essa aula está caprichada, viu? Se você pegar só esses textulares aqui, a técnica 1 que eu falei, depois da mentalidade que eu falei, e refletir sobre isso, depois de acabar essa live aqui, rapaz, vai ser outro na semana que vem. Vive lá amanhã que a gente vai pra prática. Bom, então, no sexto pilar, como é que eles fazem? Se desesperam, se frustram, culpam Deus, culpam o mundo, né? Diz que isso aí é ansiedade. Tá, mas e aí, o que eu vou fazer? O sexto pilar está atrelado às emoções do seu animal, que estão atreladas às suas emoções também. Então, as emoções, elas são um gatilho que faz o animal entrar em desequilíbrio e entrar em uma crise que, aparentemente, pode ser alérgica, quando ela pode estar com o sexto pilar em desequilíbrio. Então, aqui o tutor, ele costuma banalizar as emoções ou não saber, né? Acabar negligenciando. Às vezes sabe, tem uma suspeita, mas não, acho que isso é coisa da minha cabeça. Não sei, não. Então, isso vai trazer pra você muitos problemas, tá? Há muitos problemas, porque o emocional, ele é um gatilho que faz crises, assim, compulsórias. Sabe aquela mordida que sangra, que arranca pedaço? Aquela lambida que ele não te escuta mais, que ela é psicótica já? Então, tem muito seu estupilado desequilibrado no quadro desse. Olha, a Josi falou, eu já tentei de tudo com o meu labrador, ele não melhora. A senhora atende onde? Eu atendo aqui, ó, no online. Não precisa de um veterinário físico, Josi, pra você ajudar o seu animal. Na verdade, o seu veterinário, ele tem uma outra função. Vocês estão dando uma função pra ele que ele não tem. Então, não tá tendo uma conversa clara, porque o tutor, ele não está tendo o comportamento que ele deveria ter, sendo que ele é um tutor de pet alérgico. Então, o controle de crise acontece em casa. Depois, vocês olham essa live aqui novamente e entendam esses seis pilares, tá? E continuem maratonando os conteúdos que já estão disponíveis aí. Não se prendam. Olha, a Clélia chegou. Seja bem-vinda, meu amor. Minha mãe está aqui. Maravilhosa. Está em Espírito Santo curtindo a minha vovó, linda, maravilhosa. Zizi, doutora, antes de revacinar uma V8, V10, você aconselha a fazer o exame que mostra que o cão ainda está com anticorpos circulantes e se eu posso esperar um tempo a mais pra revacinar? Olha, uma dúvida de terceiro pilar aqui. Sim, seria interessante se você tem suspeitos que o seu animal tem processo reativo pós-vacinal principalmente, tá? Então, a vacinação, ela está começando, não, ela já está sendo debatida há bastante tempo e existem várias frentes, né, que defendem diversos conceitos. Então, pra alergia, quando eu tenho um animal que reage pós-vacina como eu já tive, um animal que, assim, testou três, quatro marcas diferentes, não ia. Todos os componentes, né, diante daquela inoculação ali davam reação no animal. Então, esse animal é interessante se fazer, sim, um balanceamento ali pra ver se está tudo ok, se ele precisa de mais alguma coisa. Salvo, na verdade, lembra que nem todas as cepas estão disponíveis nesse tipo de exame, de tipagem. Nem todas vão ser apresentadas, dependendo do teu estado, da tua cidade aí também, isso pode variar um pouquinho. Então, é sim uma medida pra você fazer, mas não fica obcecada nisso aí, não. Existem outros critérios mais importantes pra você priorizar na hora de vacinar, tá? Boa noite! Olha, a Magda voltou. Isso acabou de acontecer comigo, estou dando alimentação natural e ela melhorou. Não coçava, mas de repente a pulseira voltou mais forte. Descobri que limparam o chão com lisoformo. Olha aí, provavelmente mal diluído, porque o cloreto de benzalcônio é uma base bem legal no quinto pilar pra gente utilizar no quinto pilar do ambiente, né? Diluição ruim. Ou o animal tem uma reação alérgica muito forte, né? Talvez tenha perfumaria inclusa na versão do lisoformo que foi comprado. Então, tem muitos critérios, gente, que vocês vão conseguir ler quando estiverem montando esses pilares aí em casa, tá? Então, tudo desesperado, ansioso, frustrado, confuso, né? Que tá imperativo, que tá ansioso, que tá emocionalmente abalado. Vai ter animal, vai apresentar o mesmo padrão emocional. E como é que um classe A faz? Ele tem técnicas. Então, dentro do método VBP, o aluno, ele aprende em cima de ferramentas a utilizar o conhecimento adquirido e o conhecimento que ele traz da vida, né? Eu tenho diversos alunos que são terapeutas, que trabalham com N técnicas e associam ela, conseguem encaixar elas no sexto pilar e em qualquer outro dos pilares. A gente tem técnica de homeopatia pra trabalhar no quinto, pra trabalhar no sexto, pra trabalhar no terceiro, pra trabalhar no quarto, pra trabalhar... Tá entendendo? Então, você vai jogar técnicas lá pra dentro. Então, eu tenho várias técnicas que eu posso utilizar pra trabalhar as emoções. Quais? Depende do teu estilo de vida. Tu já buscou entender um pouco mais sobre como trabalhar as tuas próprias emoções? Porque é por aí que começa. Então, dentro do treinamento, por exemplo, os meus alunos começam a trabalhar nos animais em cima das técnicas que eu ensino e depois começam a perceber os resultados acontecendo neles. E começam a perceber essa troca, quando um desequilibra, outro desequilibra. Então, tem cristal, tem cromoterapia, tem rei... Tem muita coisa que dá pra você fazer pra que você possa ter sucesso na estabilização desse sexto lá. Então, entender que eu tenho técnicas que eu posso agregar nessa estrutura que tá em desequilíbrio é um estilo de vida classe A. Independente de qual você goste. Eu adoro fitoenergia. Eu uso fitoenergia pra tudo. Inclusive, eu estou tomando fitoenergia aqui. A Lala tá com o protocolo pra crise do mês de fitoenergia. Fiz na casa, amo. É a minha técnica do coração que a gente... Tem outras que eu uso? Tem, tem outras que eu uso. Então, é entender sobre o teu animal, sobre você, que vai te fazer ter um resultado duradouro. Não parcial, superficial. Olha, a Zizi falou. Já ouviu falar em constelação familiar pra PET? Já. Acho o máximo. Acho o máximo. Eu ainda não estou habilitada em muitas técnicas. Eu sou daquela que eu preciso testar até a última gota daquele conhecimento pra que eu possa adquirir um novo conhecimento. Então, a gente tá testando as gotas aí da fitoenergia nesse momento. Mas, tutores que já têm acesso ou que têm pré-disposição, gostam de alguma técnica, vale super a pena. Vale super a pena. Por que a gente faz os pilares? Por três motivos, tá? O primeiro motivo é que tem sempre alguém decidindo por esse tutor. Então, como é que vai ser a rotina do doutor que tem uma pessoa que ele precisa perguntar se o senhor não é um senhor, se ele pode fazer? Como é que o cidadão vive? Como é que o cidadão viaja? Como é que ele deixa? Ou como é que ele leva? Ele fica totalmente engessado. Então, por que eu vou fazer esses pilares? Por que tu não quer independência? Quer autonomia? Quer liberdade? Eu amo liberdade. Inclusive, eu tenho tatuado liberdade aqui no meu corpo. Eu amo. Se eu gosto, eu vivo, eu quero ensinar. Tá aqui, ó, pra ti. Quer liberdade? Seis pilares. Tá? Então, não ter liberdade atrapalha muito mais o teu processo do que você saber o que você tem que fazer, o que você vai fazer na hora que você tem que fazer. Não tem assim, ah, às 13h12 vai vir alergia. A Otite ataca às 18h7. Menina, não é assim, né? É na madrugada, tu tá no 13º som, né? Então, começa, tec, 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 tec. Falta falar assim, PQP. De novo. Às vezes, tá morrendo de sono, às vezes, veio de 4, 5 dias assim. Só pega o comprimido, enfia na goela e volta pra dormir pra ver se... Sabe? Então, não tem julgamento aqui. Eu sei o que é a realidade. Eu vivi alguns barcos, outros tutores viveram outros, mais intensos, mais profundos, mas é muito parecido, é muito próximo ao cenário que os tutores vivem. Então, por que fazer? Primeiro motivo eu já te dei. Qual é o segundo motivo? O segundo motivo é... Não, mas antes de eu te falar o segundo motivo, eu tenho que te contar uma história. Eu te falei que eu ia te contar uma história? Agora, conversando com uma aluna do Natupet, a Mayana, ela tem um animalzinho, um chitzo preto e branco, chamado Lupe. E assim, o quadro sintomático do Lupe, ele não é generalizado, ele é localizado, mas ele é intenso, ele faz cisto interdigital, quem já viu cisto interdigital sabe, né, como é o sintoma. Ele é pancada, desafia mesmo. E ela foi orientada, como eu falei até agora, né, no comportamento comum. No comportamento comum, ela utilizava de prednisolone. Então, provavelmente, muita terapia toca, né, muito spray ou pomada estava sendo utilizado ali, que é o que a gente costuma ver. Ah, é só uma bolinha. E aí, toma pomadinha. Terrimou. Então, só uma bolinha. Então, ela já percebia efeitos colaterais na pele. Ela começou a me seguir depois de um certo tempo. Ela via que a pele estava desidratada, que é um efeito colateral da prednisolona tópica, né, pomada, otológica. Quem usa otológico aí, ficava com a orelha fechada. Pode contar se não tinha dexametasona, valerato de betametasona, prednisona, vê essas zonas aí. Se tem, pode contar que a sorrelha vai começar a descamar. Se não descamou, ainda vai descamar. Então, o que a Mayana fez? Ela decidiu que o tratamento convencional não cabia mais pra ela, não estava sendo interessante. E isso foi muito importante, né, impactou no resultado que ela tem hoje. Por quê? Ela deu aquele freio e agora eu vou por esse caminho. Então, nem todo mundo tá conseguindo dar aquela empacada. Fica tentando ir pros dois caminhos ao mesmo tempo. Não dá. Tu tem que escolher um, né. E sim, o cérebro vai te sabotar, porque ele não quer gastar energia e aprender coisa nova é gasto de energia. Tá bom? Então, ela entendeu que a indústria farmacêutica, ela tá condicionando tutores. E ela tá condicionando por quê? Porque ela tá indo lá na fonte, lá na base, lá no veterinário. Quem começa o processo de prestiguição todo. Então, desde a faculdade a gente já vem com essa condição. É um condicionamento. Então, é um estado que o profissional, ele pode decidir se manter ou ele pode decidir mudar. Eu decidi mudar 100% completamente. Não utilizo a alopatia. Porque o que eu ensino, trabalho, faço hoje, os meus alunos não usam. Tá? O período que eu estava, final de consultório, os meus pacientes não usavam. Doutor, é possível? É possível. Tá? Parece louco, muito louco. Isso tudo que tu fez, tudo que tu pagou, tudo que tu investiu, não ter dado resultado, tu vai ter falado que um negócio sem remédio vai funcionar. Parece muito louco, mas funciona. E eu tenho prazer de estar aqui te falando que funciona. E funcionar bem. E pra vida toda. É sobre isso. Gente, eu tô correndo aqui. Vamos finalizar o segundo e terceiro motivo pra eu tentar conversar com vocês. Mas a gente já conseguiu trocar uma ideia aqui. Também não descumpriu o que eu combinei com vocês. Então, o segundo motivo é que o tutor, às vezes, ele tá diante de um gatilho inevitável, que é o que tava acontecendo com a Maiana e com o Lupe. Então, ela se cadastrou ali, em se inscreveu no NatoPet, pra aprender a acumular os produtos e sair da prednisona. Por quê? Porque o Lupe tava fazendo esse tipo de sintoma agudo, porque ela tá diante de um gatilho de obra, no caso. Então, obra, vocês sabem, que às vezes começa e não tem data pra terminar. Porque tu faz um negócio, aí já puxa pra outro, já puxa pra outro e limpar resíduo de obra. Assim, é muita boa vontade, porque você termina de limpar aquela poeira toda que tava no ar, que tava decantada, ela vai descer de novo. Dali alguns minutos, tu passa o pé no chão, tu já sente. E onde é que eles estão? Se enrolando, se deitando, se lambendo no chão. Adoro, parece que tu terminou de dar um banho, olha uma poça de cimento, deixa ela me rolar. Então, é mais ou menos isso. Então, ela tá adiante disso e esse gatilho inevitável atualmente não é mais um problema. Por quê? Porque a Maia, ela tá recente, né? Ela conseguiu resultados de um período bem rápido, mas em algum momento ela já sabe que isso vai se tornar um problema, porque fica cansativo. É cansativo você sempre eliminar o sintoma, sempre eliminar o sintoma. Ou sempre controlar uma crise, sempre controlar uma crise. É o tal defeito cabo de guerra que eu falei no início dessa live. Então, pra você evitar esse efeito, você vai ter que ter uma quebra de resistência. É sobre resistência. Quem que vai ser mais resistente? Você ou o sintoma? Então, uma vez que você consegue passar por isso, se é outra pessoa depois de um sintoma, principalmente se é um gatilho recorrente que tá ali na tua casa, você muda completamente os seus conceitos, os seus pensamentos, a sua paciência muda. Eu tô há tantos meses com uma obra gigantesca da prefeitura, da frente da minha casa, que assim, conviver com um sintoma ou outro, lidar com um sintoma ou outro o tempo todo, pra mim, assim, não me estressa mais. Ah, levou uma picada de funega, rampou um tufo. Tá, beleza. O que você consegue? Vamos lá, vamos cuidar. Tá sem o pelo, mas a pele amada tá um chuchu. Sabe? Então, é sobre isso. É sobre ver a leveza no processo. É isso que o estilo classear vai te trazer. Porque não dá pra tu surtar só por ter um alérgico. Quanto tempo você acha que vai conseguir viver bem, sem brigar com teu marido, com tua esposa, com os teus familiares, com os teus amigos, deixar de receber as visitas em casa, deixar de viajar, porque tu tá com esse animal assim. Que inferno! Não é pra ser assim. Na verdade, ele veio com esse problema pra ti pra te ensinar algumas coisas que você vai aprender. Não cabe a gente falar aqui agora, mas existe muito. Quem falou de constelação familiar, né? Quem aplica isso no seu animal, entende o porquê que eles vêm com essas manifestações. Principalmente os cães. Tá? Mas os gatos não tão de fora também. São escolas. Né? São escolas. E o terceiro motivo, eu já vou falar, mas peraí, deixa eu ver o que vocês falaram de novo. Olha, a Zizi, muito obrigada. Boa sua live. Eu agradeço. Vocês estão gostando da minha live, gente? Tá fazendo sentido? Eu consegui ajudar vocês hoje? Foi produtivo esse conteúdo? Me falem. Pra saber se eu tô no caminho certo. Vocês estão se sentindo mais classe A hoje? Depois do que eu falei que tá te sentindo assim, hum... Eu resolvo essa parada aqui. Tá te sentindo mais assim, sabe? O classe A ele anda assim, ó. Hum... Não, a gente vai ficar uma hora conversando no consultório, doutor. Não vou engolhar essas receitas de graça, não. Hum... Mas classe A... É assim que eu classe A ele. Nojento. Nojento. A Márcia. Aqui todos são contra corticoides. A Márcia já é... Já é veterana. Né? Ela é antiga. A Luísa. No seu curso tem receitas pra malossésia? Tem melhor que isso. Melhor que isso. Tu perdeste a oficina da malossésia, né? Que tá maravilhosa. Mas dentro do curso eu vou te ensinar o que é a malossésia, por que ela tá lá, como faz pra ela ir embora, quais são os princípios ativos que podem ser feitos, né? Manipulados por você em casa, que podem te auxiliar. Como é que você pode encontrar produtos que vão te ajudar no processo de malossésia. Então não é sobre o passo a passo. Agora, tu quer receitas direcionadas pra questões fúgicas, só as receitas, natupet. Inclusive, quem tá afim de sair dos remédios e já começar a substituir por terapia natural, mesmo antes de ter capacitação, mesmo antes de treinar as ferramentas, começa pelo natupet. Aí tu vai ter direcionamento, passo a passo, receitas digitadas pra você imprimir. Vai ter o passo a passo em vídeo. É maravilhoso. É tipo Ana Maria Braga do produto de pet alérgico, tá? É bem legal. Bianca, como sempre maravilhosa. Você que é uma maravilhosa. Olha mais, sua live é incrível. Ajuda a salvar vidas. Parabéns. Que bom. A Magda falou que sim. A Vanessa falou que sim. Luísa, que maravilha. Olha, a Luísa comprou o curso. Que show, Luísa. Olha, a Vavá. Por favor, me ajuda. É claro que eu te ajudo. Pra começar, você tem que revisar essa live aqui, ó. Olha, Luana, nova aqui. O que posso passar na pele descamando e ressecada? Luana, você vai voltar depois do final dessa live aqui. Vai lá pro quinto pilar. E vai entender o que que tu pode te passar. Que eu dei uma ferramenta ali. Que ficou maravilhosa pra você se guiar. Tá? Gente, a história da Maia é a seguinte. Ela passou por tudo isso, né? Acabei nem concluindo. E... O terceiro motivo foi a visão ampla. Então, o que é a visão ampla? É o que esses seis pilares vai te trazer. A visão ampla é entender que eu posso eliminar os sintomas. Que eu posso eliminar... Cadê? A Luana falou aqui de descamação. Que eu posso eliminar a descamação com aveia, com leite de aveia. Com shampoo de leite de aveia, com babosa e glicerina de bebê. Que eu posso fazer um banho de enxave com cavalinha, auxiliar na descamação. Que eu posso fazer uma aumentação com óleo de coco pré-banho. Que eu posso buscar precipitativos hidratantes pra pele do meu animal numa frequência XY, no prazo. Sabe? Eu entendo isso, mas eu entendo que eu também tenho que olhar lá pro repelente. Que eu também tenho que olhar lá pra alimentação. Que eu também tenho que olhar pra emoção dele. Que eu tenho que olhar pra todos esses aspectos. Então, saber trabalhar esses seis pilares é ter essa visão ampla. E no caso do Lupe e da Mayana, ela já tem essa visão ampla. Ela entende que ela eliminou, mas que tá ficando cansativo. Que ela vai ter que dar o passo adiante. Ela vai vir aqui na semana que vem conversar com vocês. Contar pra vocês como tá essa ansiedade de entrar na 21ª turma do treinamento Viva Bem Pet. Os resultados que ela já conquistou até agora, sendo aluna do Nato Pet. Vai ser um papo muito legal dos que eu vou trazer aqui pra vocês. Mas o fato é esse. Não te mediocriza. Você nem sei assim que fala. Pensamento medíocre, sabe? Na média. Então, não queira ser a média. Tu não é todo mundo. Tem mais coisas pra resolver. Não te satisfaz só com esse sintoma. Não te satisfaz só com essa crise. Se isso é recorrente, você tem aí uma chance enorme de estar com o animal alérgico em casa. Tá? Então, galera. A gente vai amanhã pra nossa prática. Tá? A gente já passou do horário aqui. Olha, a Luzia falou que tá amando o Nato Pet. Tá com o Nato Pet. A Bianca o Natu é maravilhoso. Live disponível. Vou deixar disponível pra vocês hoje. Tá? Doutor Juliano tá aqui, gente. Dermato também. Cabeça aberta do doutor Juliano. Trabalha com terapias naturais. Ele atende físico, viu? Não sei de que cidade ele é. Não me lembro agora, mas ele atende físico. A Luciene, além do mau cheiro, vermelhidão, minha cachorra verte, óleo puro na pele. Então, o logo é o seguinte. Vê amanhã na live de amanhã. Amanhã às 19h19 eu vou estar ao vivo aqui com vocês. A gente vai pra um quadro que chama Papo com o Tutor. Ele é um quadro veterano aqui nessa comunidade que vem no esquenta da semana do Pet Alérgico. Então, eu vou trazer três tutores ao vivo. Vocês vão ter 15 minutos cada para perguntar algo de algum desses pilares. Então, eu vou deixar disponível pra vocês revisarem. Então, já vem com a dúvida anotada amanhã. Quem quiser participar ao vivo, já vem com fone, já com a internet bacana, no lugar que dê pra gente conversar. E eu vou te chamar pra você, em 15 minutos, tirar todas as suas dúvidas sobre um desses pilares. Terminou os 15 minutos, acabou. Então, te foco em uma pergunta pra gente ter profundidade no assunto. Doutora, e que não vai me chamar, eu não vou estar ao vivo. O que eu falar pra um vai servir pro outro. Com toda a certeza. Tá? Porque cada caso é um caso, mas vocês vão ver que o cenário é muito parecido. Se ainda não viveu aquilo, tem uma informação dali que vai te ajudar. E se tu ainda não viveu aquilo, as chances de você viver em um outro momento são enormes. Sabe aquela tutora que eu falei lá no início? Que acabou voltando pro veterinário alopado, tava decepcionada com o tratamento, que acabou precisando medicar. Então, essa tutora, ela viveu um sintoma diferente. Não tava ali dentro do que ela tava acostumada. Então, ela precisou sair da zona de conforto. Então, o classe A, pra finalizar essa live, ele não gosta da zona de conforto. Doutor, então, ele fica procurando crise? Ele já resolveu a do dele, ele vai resolver a dos outros. Ele fica procurando crise. Porque depois que você sabe o que fazer, é pra vida. É um comportamento, é uma habilidade que você vai desenvolver. Tá bom? Então, um grande beijo pra você. Aguardo você amanhã às 19h19. Até mais!